E aí pessoal, aqui é o Maxwell Roger E eu tenho notado que muitos inscritos estão tendo dificuldades de configurar o roteador Ou seja, configuração básica ou repetidor Ou mesmo trocar senha do Wi-Fi pelo celular Utilizando o smartphone sem o uso de aplicativos E através desse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é fácil realizar esse procedimento Então, vamos lá! Bom, é o seguinte Nós vamos clicar no navegador de internet E digitar aqui o IP do roteador O meu é um Multilaser Eu sei que o IP dele é 192.68.0.1 Muitos roteadores vêm com esse IP Às vezes 1.1 no final TP-Link geralmente é esse aqui mesmo 0.1 Intelbras 10.0.0.1 Se ninguém tiver mudado, esse vai ser o IP Mas também vem no manual Tanto o IP quanto a senha do roteador Se o seu roteador é novo Porque você vai precisar também estar conectado a ele Se você não tiver conectado a ele, não vai adiantar Então aqui depois de digitar o IP É só prosseguir Já vai cair aqui na tela de login Então, a minha senha eu já modifiquei ela Mas geralmente a senha padrão é admin Igual está aqui no login Ok? Isso aqui é uma medida de segurança Você deve mudar essa senha Porque qualquer pessoa que estiver conectada À sua rede Wi-Fi Se souber isso aqui Pode entrar e modificar a sua senha Então essa dica de trocar essa senha de login E outras mais Eu vou lançar no próximo vídeo Com dicas de segurança Sobre a rede sem fio É muito importante sabermos isso Beleza? Então fica ligado aí no canal Olha, no meu roteador Eu já tenho condições de mudar aqui a minha senha Mas tem roteadores que não Vai ter roteadores que você vai ter que vir Por exemplo, aqui no meu avançado E aqui nas configurações Nós precisamos procurar aqui Wireless, sem fio No meu caso aqui Está com o nome de Wireless Aqui está o nome da rede E aqui está o Wireless Security Ou segurança sem fio Você vai procurar isso aí E vai clicar e alterar a senha Do jeito que você quiser Eu vou desmanchar aqui Vou colocar aqui só para teste Então de 1 a 8 Ok Pronto A senha foi alterada A senha do meu Wi-Fi foi alterada Você vai reparar que a conexão vai cair Isso é normal Conexão caiu Nós vamos então novamente em Wireless Ou melhor, nas configurações sem fio Do seu smartphone E aí ele vai tentar conectar Só que não vai funcionar Porque você trocou apenas a senha Você não trocou o nome da rede Então O nome da minha rede aqui Eixo A Eu vou clicar e segurar E vou então em esquecer a rede Agora sim vai funcionar Vou clicar nela E vou digitar a nova senha que eu coloquei Então todos os aparelhos Dispositivos que tiver aí na sua rede Se você apenas trocar a senha do Wi-Fi Vai dar esse conflito Ele vai tentar conectar com aquela senha antiga E não vai conseguir Você precisa remover Esquecer a rede E conectar novamente Muito simples Muito fácil Qualquer dúvida Poste aí nos comentários Não esquece de fortalecer Deixando aquele like Isso ajuda demais o canal a crescer Nos incentiva a gravar E a fazer mais vídeos Porque dá trabalho Tá certo? Muito obrigado Compartilha aí com a galera Curta a nossa fanpage Se inscreve no canal Ative as notificações E é isso aí Tamo junto E até o próximo E até o próximo